Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, porque eu te convido a participar dessa comunidade maneira unida em prol do preço justo nesse país injusto, antes de tudo deixa seu like, comente, compartilhe e fique à vontade, gostou do meu trabalho que é me dar uma contribuição, qualquer valor doado, de coração aceito com muita gratidão, estamos aqui na Pichal, mando um abraço pra todo mundo da Pichal aí, com esse gabinete gamer Mancer Frost Rainbow, de vidro tá na lateral dele, com 3 fãs, eu tô na dúvida se é RGB ou se é LED, porque o anúncio em si, ele tá mal feito, ele não deixa isso claro, pelo menos a avaliação que eu tive, tá, então quando a gente baixa aqui, fala que é, fala que a lateral é vidro temperado, não tem espessura do vidro, né, uma pena, as dimensões dele tá ok, mas não tem dimensões específicas para a placa de vídeo, isso é importante que se tivesse, né, ajuda bastante, tem fala que tem 3 ventoinhas inclusas, só que não fala o modelo, e pela foto, a gente deduz que pode ser RGB, né, é uma coisa lógica, ele tem essa grade, que deve facilitar bastante o airflow, não espere um gabinete sensacional, maravilhoso, mas, cara, pelo preço, eu achei um preço bem justo, bem atrativo mesmo, é similar que eu tenho aqui o Magpin, talvez a lata seja até melhor, 250 reais, um excelente preço à vista, 283 a prazo, porque que eu não posso te dar certeza que é RGB, porque tem uma pessoa aqui que colocou que a iluminação das ventoinhas frontais é de LED, né, então a gente não tem realmente certeza se é RGB ou não, é uma coisa assim que tá meio no ar, né, é, ele tá falando que, vamos ver esse cara aqui, é, as ventoinhas não são controláveis de maneira alguma, nem as cores, não é a RGB, é, aqui tá parecendo que é RGB então, só que não é controlável, né, tá meio assim confuso, esse anúncio, a Pichal poderia rever isso aí, mas pelo preço, eu acho que tá um preço bem decente, bem interessante mesmo, tá bom? Bom, a gente tem aqui o tiozão, um abraço pra terabyte, todo mundo aí, tamo junto, que esse headset game Red Dragon Skilla é um dos menores preços que eu já vi no Brasil ultimamente, esse é preço de Aliexpress, 114 reais, tá de parabéns a terabyte, trazendo um preço justo, esse headset aqui, ele, o microfone dele não é tão bom assim, entendeu? Só que a acústica dele é muito boa, mas assim, o microfonezinho dele é tipo embutido, você tem como, vou, eu colocar o bichão pra fora, ó, a maldade, hein? Assim, dá pra você utilizar, não é mil estrelas, mas dá pra jogar um pouquinho com esse microfone, mas isso é mais como se fosse um fone de ouvido top de linha, né, da Red Dragon. A gente tem também no tiozão esse teclado T-Dagger, que eu achei interessante, que o RGB dele é bem interessante mesmo, parece que tem como você trocar as cores por 169 reais, é um bom preço pra um teclado mecânico e a T-Dagger é uma excelente marca, né, isso aí é indiscutível. A gente tem por último aqui também na Americanas, esse HD de 1 terabyte, esse modelo pipeline da Seagate, ele é 5.900 RPM, então ele é um pouquinho mais lento, tá? Mas tá valendo, cara, se você quer preço, acima de 200 reais, você vai ter esse cupom 20+, você vai ter 20 reais e vai sair por 211 reais. É um dos menores preços que você pode achar no mercado. Esse HD é usado ou novo? É novo, cara, tem que tá vendendo, é o rei batuta, a gente não tem um contato direto com a empresa, mas a gente sabe que a empresa é séria, então dá pra gente recomendar tranquilamente, meu querido. É isso aí, Deus abençoe a sua vida, deixa o meu like, comente, compartilhe, fique à vontade e até a próxima.